EWB tá, mais uma que é sucesso, ritmo diferente Tá todo mundo querendo saber, quem é essa menina que não para de mexer Mas eu também estou de olho nela, será que eu vou pedir pra dançar com ela? E ela bota pressão, vem na sedução, dá uma rebolada que é pra provocar os irmãos Então pode chegar, que eu vou te ensinar, ritmo envolvente quero ver você quebrar E ô mãe, essa mina já ganhou meu coração, quando ela desce vai até o chão Sabe muito bem me provocar, na batida ela vai soltar Mamãe, essa mina já ganhou meu coração, quando ela desce vai até o chão Sabe muito bem me provocar, na batida ela vai soltar Tá todo mundo querendo saber, quem é essa menina que não para de mexer Mas eu também estou de olho nela, será que eu vou pedir pra dançar com ela? E ela bota pressão, vem na sedução, dá uma rebolada que é pra provocar os irmãos Então pode chegar, que eu vou te ensinar, ritmo envolvente quero ver você quebrar E ô mãe, essa mina já ganhou meu coração, quando ela desce vai até o chão Sabe muito bem me provocar, na batida ela vai soltar Mamãe, essa mina já ganhou meu coração, quando ela desce vai até o chão Sabe muito bem me provocar, na batida ela vai soltar Ana batida, Ana batida, Ana batida ela vai soltar Ana batida, Ana batida, Ana batida ela vai soltar